Olá investidores, Jano aqui com mais um vídeo e eu trago com vocês aqui o vídeo aqui do Rollercoin. Bom, essa aqui é a minha conta do Rollercoin, eu tenho algumas moedas que eu já minerei, mas o objetivo desse vídeo é falar sobre a nova temporada que chegou, que é a quarta temporada, e quais as novidades que tem no jogo e por que eu voltei a jogar a partir da volta da quarta temporada. Eu vou explicar isso tudo para vocês. Eu vou deixar o link aí para o Rollercoin na descrição. A partir do momento que você usa o meu link, você vai estar me ajudando aqui na minha jornada do Rollercoin, afinal eu vou retomar a série que eu tinha feito há algum tempo atrás, eu tenho já um vídeo de Rollercoin, eu vou deixar aqui no card e na descrição. Porém, esse link vai... A partir do momento que você cria uma conta aqui no Rollercoin pelo meu link, você vai ganhar mil satoshis, então você já vai ganhar Bitcoin aí no começo do jogo. Mas eu te aconselho, a partir do momento que você começar a jogar aqui no Rollercoin, também você minere a moeda do jogo mesmo, que é a RLT. Porque essa RLT que vai fazer você ter dinheiro aí suficiente, né? Você vai poder comprar novas mineradoras e assim aumentar o seu hash power para você minerar ainda mais. As novidades em relação à quarta temporada são que agora nós temos mais uma moeda para minerar. Qual seria essa moeda? Solana. Solana, uma das moedas mais promissoras hoje em dia, você pode minerá-la aqui de graça no Rollercoin. Está bem interessante porque a Solana é um projeto que com certeza vai chegar perto da Ethereum e da Bitcoin. Então, guardem isso para vocês. A Solana é uma das moedas mais promissoras atualmente, então vai ser bem interessante minerá-las. Bom, o objetivo também desse vídeo é mostrar para vocês minha conta. Eu estou aqui na posição de 31 mil. Eu joguei durante muito tempo, fazendo os jogos e tudo mais. Só que depois do tempo era muita coisa para fazer, enfim, eu deixei um pouco de lado. Mas agora por dia eu vou deixar ali um tempinho para jogar o Rollercoin, para mostrar para vocês também o progresso de uma conta free, né? Grátis. Eu tenho essas duas mineradoras aqui que eu ganhei. E aqui tem a divisão de poder aqui, né? O meu poder que está aqui, 211, enfim. Bom, vamos direto ao ponto. Aqui, clicando aqui no carrinho de compras, nós vamos ser direcionados aí às promoções que estão tendo aqui em relação à compra de mineradores em promoção, né? Temos aqui essas promoções aqui. Eles estão fazendo isso por semana. Cada semana eles liberam aqui uma promoção com essas máquinas que saíram de linha ali, entre aspas, né? Que não vendem mais. E eles vendem por um tempo determinado aí. E aqui temos aqui o Event Pass, finalmente zerou. Essa aqui é a Season 4. Então, essas são as novas mineradoras que temos aqui. E aqui são os prêmios para você que está jogando aí o passe de graça. Por que eu me interessei em voltar? Porque a partir do momento que você vai jogando, vou até clicar aqui no Upgrade Events. A gente vê aqui que o Premium, para você ganhar tudo de uma vez, é 569. E para você liberar todos os Upgrades aí, todos os prêmios e você passar manualmente, por exemplo. Você vai ter que fazer todos os dias, vai ter a meta de evento ali. Está 119. A partir do momento que o tempo vai passando, esses 119 vão diminuindo. Então, é bem interessante também. O que me mais incentiva a jogar quando vira uma temporada, perdão, é que você tenha a oportunidade de fazer essas missões aqui. E ganhar esses prêmios que tem aqui de Reward. Aqui você vai ganhar essa aqui, um GHS. Eu não sei se é uma piada para que eles botaram isso aqui. Mas, enfim, você vai jogando, vai fazendo essas missões aqui e você vai ganhando esses prêmios que tem aqui. E aqui tem muita mineradora de graça. Tem uma aqui, uma mineradora de graça. Tem RLT de graça também. E como eu disse para vocês, conforme o tempo for passando, vocês vão subir os eventos. Esse valor de 119 vai diminuir também. Então, uma hora ou outra, você vai comprar ele para o completo. E você vai ter todos os prêmios aqui. E tem diversas mineradoras. Isso é bem legal. As missões são bem simples. Essas missões são diárias aqui e resetam a cada 24 horas. Então, você tem que jogar 80 games, 40 e 80 games. No caso, você vai jogando 40, vai ganhar 7 de XP. E quando bater 80 games, você vai ganhar mais 12 de XP. E tem aqui essas duas missões aqui. Essa e essa que somam 6 de XP. Você vai jogando 15 jogos específicos. Aqui é o Coin Match e aqui é o Crypto Hamster. E aqui embaixo tem o Twitch Post. Esse aqui você vai ganhar praticamente de graça. Esse do Twitch, esse do Telegram. Você só basta clicar aqui no Do It. Que já vai completar ali para você. Você já ganha aquele XP ali. Esse é um macetinho também bem interessante. Está vendo? Já ganhei 4 de XP. E aqui tem o de convidar amigos. Lembrando que o link está na descrição. Você vai se cadastrar e vai ganhar mil satoshis. E é basicamente isso. Por que eu vou voltar a jogar? Porque eu quero montar essa série aqui com vocês de Rollercoin. Porque é um jogo bem popular. Queiro ou não, é bem popular. E eu acredito muito que se a gente se ajudar a seguir junto. Eu como exemplo para vocês aqui da conta. A partir da minha experiência aqui com o jogo. Você pode também avançar no seu jogo. E ter os mesmos resultados. Eu acho bem interessante. Então a partir de hoje. A partir desse vídeo no caso. Eu vou mostrar para vocês aí uma série aí. Que eu vou postar sempre aí. Ou semanalmente. Ou enfim. A cada 2 ou 3 dias. Como vai estar o progresso dessa conta. E eu espero que vocês acompanhem junto comigo. Lembrando que o link entrará na descrição para vocês escreverem. E é basicamente isso. Essa é a quarta temporada. Espero que vocês tenham voltado. Ou tenham dado prosseguimento aí no up de vocês. E se você joga Rollercoin. Deixa no comentário. Quanto de poder de mineração você está aí agora. Atualmente. Gravem esse vídeo aqui. Eu estou com 211 THS. E eu vou botar pelo menos uns 2 PHS até o final de semana. Então é basicamente isso. Evento novo. Evento de passe novo. Muita mineradura ali de graça para nós. E solana para minerar também. Solaninha de graça. E é basicamente isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe seu comentário sobre qualquer vídeo que você queira assistir aqui no canal. E até mais.